Pílulas de acessibilidade. Vinheta com símbolos da audiodescrição, libras e cão-guia. Na sala de estar, Renata Leles. Ela tem pele branca, é loira, com cabelos compridos e veste preto. Oi, pessoal! O tema de hoje do Pílulas de Acessibilidade é capacitismo. Você sabe o que é? Tem algumas frases que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que você já ouviu ou, de repente, até falou. Ei, aquele cara ali sempre dá uma de João sem braço. Ou, ou, tô falando com você. Você é surdo? Ei, olha eu aqui. Você é cego, não tá me enxergando? Ai, e aquela garota? Sempre dá uma de autista. Além disso, existem elogios carregados de capacitismo. Nossa, tão bonita. Pena que é cadeirante. Nossa, você nem parece que é surdo. Toda vez que eu olho pra você, eu lembro que eu nem tenho o direito de reclamar. É, gente. Dei muita atitude e frase capacitista por aí. Agora eu quero chamar Júlia e Dudé, que vão falar um pouquinho mais sobre esse tema com vocês. Vamos lá? Dudé está sentado à esquerda de Renata. Ele tem pele branca, cabelos, bigode e barba escuros, usa óculos de grau e roupa jeans e não tem os braços. Capacitismo é um assunto tão espinhoso quanto este cacto, mas é uma coisa que a gente precisa tratar com certeza. Capacitismo basicamente é o seguinte, é o preconceito relacionado à pessoa com deficiência. Muito ligado àquela velha e boa filosofia cultural que temos neste nosso maravilhoso país tupiniquim, de que a pessoa com deficiência não serve pra porcaria nenhuma. Que a pessoa com deficiência, ela é única e exclusivamente dependente, um fardo pro estado, um fardo pra própria família. Você pega, tipo, por exemplo, o cara que sai do trabalho, ou que vai pra faculdade, ou pra escola e volta. Tem uma vida, o cara tem uma vida cotidiana. O fato do cara ter aquela vida cotidiana, muitas vezes surpreende algumas pessoas. Por quê? Por causa daquela linha de raciocínio que vem de que a pessoa com deficiência é um total inútil, que a pessoa é totalmente dependente. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa com deficiência pela rua, que bate de frente com todos esses estigmas que são cultuados aqui no país anos e anos, vem aquela ideia do... Oh, da surpresa, nossa, eu achei que ele não servia pra porcaria nenhuma. E ele sai de casa. Que lindo! Ele é um exemplo de superação. Na boa. Isso, pra mim, é mais uma ofensa do que um elogio. Julia está sorridente. Ela tem pele branca, tem cabelos cacheados, ruivos e olhos claros bem maquiados. Veste preto. Meu nome é Julia Piccolomini, eu tenho 31 anos e tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. Eu já namorei com um macho que falou que eu jamais conseguiria achar outro homem ou pessoa por causa da minha deficiência. Eu já trabalhei em lugares que me rotularam como PCDzinha e pediram todos os profissionais base com o perfil da Julinha. E até hoje, quando eu me coloco de forma mais incisiva, eu sou lida como agressiva. Eu acho que porque o lugar de PCD é na cota. Capacitismo é qualquer ato de opressão ou invisibilização de pessoas com deficiência. E apesar de eu ter um monte de vivências capacitistas, o pior ato é quando eu não tenho a oportunidade de viver, de vivenciar, de socializar, de explorar minha sexualidade, de ter oportunidades para me capacitar. As dores existem, mas elas estão ali para lembrar da nossa luta e da nossa resistência. Porque elas não chegam aos pés de todo o prazer que eu tenho de viver. A sociedade tem uma leitura de nossos corpos ou como os coitadinhos ou como o herói, que só de estar ali faz todo mundo se sentir melhor por não ter um problema funcional. Geralmente, o sentimento é de que a gente deve ter vergonha pela nossa ausência funcional. Mas eu tenho muito orgulho de ter uma deficiência física. Porque a minha deficiência faz de mim quem eu sou e ter quem eu tenho. Porque no meu dia a dia, com o meu esforço, eu consigo viver com equidade. O único problema é que a sociedade ainda não está preparada para mim. O meu corpo é político e capacitismo aqui, não. Na tela preta em letras brancas, capacitismo aqui, não. Logomarcas, Sesc e inclusão na lata.